Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o ODZ. Seja bem-vindos a mais um vídeo no canal. E parece que vocês desbloquearam aí mais uma conquista aqui no canal. Vocês atingiram 100 likes ainda aqui no vídeo anterior sobre esse tutorial aqui que foi um desenho básico de frente. Uma coisinha bem simples mesmo. Parece que vocês gostaram né? Então vamos continuar com essa série. Então vamos ver no que dá essa bagaça, beleza pessoal? Então vamos dar início aqui então sem enrolação a nossa série tutoriais. E vamos pintar então de um jeito bem básico esse desenho que nós fizemos aqui no vídeo anterior. Se você conseguiu fazer o desenho, então hoje você vai aprender a pintar ele de uma forma bem legalzinha, bem simplesinha mesmo. Ok pessoal? Primeiramente aqui eu vou escolher uma cor de pele. Pronto pessoal, escolhi uma cor de pele aqui e agora o que eu vou fazer é criar uma leia embaixo dessa leia. No caso que eu estou usando um mangá estúdico né? Eu vou usar aqui o bode de tinta para poder estar pintando parte aqui da pele. Agora uma coisa que eu gosto de fazer aqui é criar outra leia por cima. E nessa leia eu criei uma máscara que eu vou fazer aqui agora é baixar um pouco a cor para o lado do preto para que eu tenha uma cor mais escura. E na cor mais escura aqui eu posso pegar aqui a minha pena né? Que gosto de fazer uma pena mesmo e posso sombrear primeiramente aqui debaixo do cabelo. Eu não vou fazer nada assim relacionado a luz e sombra porque isso é uma coisa para um outro vídeo, um assunto um pouco mais complexo. Então vamos nos concentrar aqui apenas em sombrear, é um jeito bem simples né? De fazer, apenas para a gente brincar mesmo, de descobrir um pouco as cores. Uma coisa que eu gosto de fazer pessoal, vou mostrar para vocês aqui ó, é abrir o Rue Saturation e Luminosidade. E eu gosto de mexer aqui no Rue né? Deixar ele, deixar o desenho sombra um pouco mais avermelhada né? Então eu puxo esse cursor aqui para a esquerda e dou um ok, que para mim aqui já está bom. Deu um contraste até um pouco maior. Aí eu venho com o conta gotas aqui e pego a mesma cor né? E aí eu faço, aí eu vou sombriando, tá vendo ó? Tipo assim, fiz essa sombra aqui, agora eu vou criar mais uma lencinha e novamente criar uma máscara de corte. Só que agora em vez de usar a pena, é a pena né? Para fazer esse traço mais grosso, eu gosto de usar aqui um Airbrush né? E esse Airbrush eu posso colocar aqui só um pouquinho aqui de lado assim ó, só para dar um tchan no desenho, tá vendo? Tá vendo que dá uma mudada né? Modifica um pouco, fica mais bonito né? Na minha opinião. Aí ó, eu posso estar abaixando aqui a opacidade aqui para 75% para ficar mais suave ainda. Na leia de baixo aqui ó, eu gosto de segurar o CTRL aqui e dar um clique nela, para pegar, é... Para selecionar apenas a parte que eu fiz. Então eu jogo a cor um pouco mais para baixo e ainda usando o Airbrush, eu acabo sombriando algumas áreas que eu acho que são mais escuras. Como por exemplo, dentro da orelha aqui é um pouco mais escura e debaixo do cabelo, fica sempre um pouquinho mais escuro. Com isso eu crio um pouco de contraste ainda mais para o desenho. Agora vamos fazer uma parte de luz. Vou criar mais uma leia, criar mais uma camada de corte. E agora eu vou colocar a cor mais fochada para o branco. Eu vou continuar usando o Airbrush e vou dar um pingo aqui no meio aqui ó. Um pouco maior aqui ó, fazer um pingo bem aqui no meio do rosto ó. E vou diminuir aqui um pouco a opacidade também ó. Para deixar ele suave, deixar em 50% de opacidade. Já dá uma diferença, tá vendo ó? Se você tirar e colocar, vocês conseguem ver um pouco a diferença. Beleza, uma coisa que eu gosto de fazer aqui também é usar a mesma cor, na mesma leia. Mas fazer aqui na lateral aqui ó, um traço, tá vendo? Bem retinho assim ó. Só para definir um pouco o canto né, do desenho. Então eu faço aqui também na parte de baixo e dos lados. Posso pegar aqui um pouquinho na orelha também ó. Lembrando que aqui eu não estou fazendo com luz e sombra né. Não estou colocando um foco né, de luz e nem de sombra. Simplesmente fazendo por fazer mesmo. Beleza, essa parte aqui já está até que legalzinha. Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. Vou apagar aqui com uma borracha mais clarinha. Essa parte branca que eu fiz aqui ó. Uma coisa que eu gosto de fazer agora é agrupar todas essas leias que eu acabei de criar. Para ficar num grupo só entende? Porque assim fica mais organizado entende? E novamente agora eu vou criar mais uma cor. Mais uma cor não, mais uma leia. Vou pegar aqui o balde de tinta e vou escolher aqui uma cor para o cabelo. Primeiro pessoal, eu escolhi esse marrom aqui mesmo. Tá legal essa cor aqui. Se eu achar ruim, eu posso estar vindo aqui no Ruiz Saturation aqui ó. E tá escolhendo uma outra cor aqui, uma cor mais legal. Agora assim, esse aqui fica mais do lado puxado para o ruivo né. Ficou bacana também. Então vamos tratar aqui com pontagotas né. E a mesma coisa ó, a gente vai fazer de novo. Criar uma leia, criar uma massa de corte e abaixar aqui a cor mais para o lado do preto. E aí eu vou fazendo esses traços assim que seria do volume do cabelo né, digamos. Não é bem o volume porque né, é diferente para levar para o lado real. Mas como eu estou fazendo um cartoon, no meu caso aqui é um cartoon mais puxado para o mangá né. Para o anime. Então não tem problema eu meio que adaptar né. Meio que pegar essa sacada que tem nos mangás né. E colocar isso também aqui no desenho porque não. Fica bonito, não é mais atenção. Então eu gosto de fazer esse tipo de trampo aqui em cima da minha cartoon. Ah galera, vale uma dica também. Que quando você for fazer esse tipo de traço tem que seguir um pouco, um pouco não né. Você tem que seguir totalmente o porte do cabelo né. O caimento do cabelo. Para que tudo fique bem homogêneo, entende. Bem assim, coerente né. Com tudo né. Como por exemplo, eu puxo todas as linhas assim bem, como se isso aqui fosse uma extensão do traço né. Uma coisa que você não fez no traço, você vai fazer isso agora, entende. Aí você vai vai olhando assim onde você acha mais interessante. Colocar mais traço né, ou menos. E beleza, tá com essa parte aqui ó. Eu já vou fazer aqui logo uma coisa que eu gosto de fazer. Eu fiz anteriormente né, escolhendo aqui o soft. É, para afinar o airbrush. E deixar aqui já logo umas partes um pouco mais escuras. Que é para dar um contrastezinho né. Bem básico mesmo. Isso aqui não tem padrão para se fazer não. Você faz a gosto né. Se achar melhor para fazer, você pode estar fazendo aí com o seu desenho também. Continua aqui a sombra, por exemplo. A sombra da pele, eu estou continuando ela em cima da sobrancelha. Entende, para não ficar né, uma coisa assim, afinada. Isso também fica mais interessante. Beleza, vamos fazer agora uns highlights. É, criar outra leia, criar uma máscara de corte por cima. Pegar aqui a cor base, que é a cor do cabelo todo né. E agora eu vou jogar ela um pouco mais para cima aqui, para o branco. Existem várias formas de você fazer esses brilhozinhos no cabelo né. Eu vou passar para vocês aqui, uma que eu vi no canal, acho que foi gringo eu acho. E é bem simples de fazer ó. Você faz umas bolinhas dessas assim ó. Pega a borracha, no caso aqui minha borracha ela é redonda né. E aí você apaga, dessa forma assim ó. Tipo, por que eu estou ensinando isso aqui? Porque isso aqui é um jeito bem fácil de você fazer. E para quem está iniciando, talvez ajude bastante. Sabe, esse jeito de fazer brilho no cabelo. Porque muita gente tem um pouco de dificuldade em fazer isso, em saber em como fazer. Então aqui é bem simples de fazer ó. Vou fazer rapidinho aqui em cima do cabelo aqui, para vocês entenderem ó. Faz uma bolinha aqui ó. Pega uma borracha e apaga a parte de cima e a parte de baixo. Fica esse, se fosse um brilhozinho mesmo. Bem simplesinho. Vamos mudar aqui o blend da camada para light, melhor, para screen. Que vai dar uma... vai dar um brilho a mais né. Eu vou diminuir um pouco a opacidade aqui, para mostrar também o que está no fundo do cabelo né. Beleza. Eu vou criar agora mais uma layer por cima. Eu queria mais uma máscara de corte. Jogar a cor um pouco mais para o lado. E pegar aqui o airbrush. E dar um pink de novo né. Aqui. Mas aqui eu vou dar uma arrastada assim ó. E vou diminuir aqui também a opacidade aqui, para abaixo de 40%. 40% já é o ideal. Com essa mesma cor aqui, na mesma opacidade, na mesma camada. Vou fazendo aqui também alguns brilhos para o lado de fora do cabelo assim. Como eu fiz com o rosto né. Estou fazendo aqui também a mesma coisa. Beleza pessoal. Agora a gente pode estar agrupando todas essas layers que nós fizemos. Vai ficar tudo bem organizado né. Ó. Coloque tudo em um grupo aqui. É só desmarcar e desmarca tudo né. Agora tem mais uma coisa que eu gosto de fazer. Eu vou colocar os dois grupos que eu fiz em um único grupo. Vou ficar tudo em um grupo só. Se eu desmarcar, desmarca tudo que eu fiz. E vou criar uma layer por cima. E essa layer eu vou criar uma máscara de corte relacionada ao grupo abaixo. E essa layer eu vou deixar ela no blend mode normal. Vou pegar aqui por exemplo um azul. Vou pegar aqui o airbrush. Vou colocar só um pouco assim ó. Deixa eu só selecionar aqui a parte do cabelo. Segurando o control e flipando no grupo. Eu consigo selecionar apenas o cabelo. Vou fazer uma coisinha meio fora do comum. Vamos ver se dá certo isso. Vou diminuir a opacidade um pouco. 30% já tá bom. Já dá um destaque legalzinho. Já dá uma coisa diferenciada no cabelo. Vou fazer o mesmo aqui pro rosto. Obviamente eu vou escolher uma outra cor. E vou criar uma nova layer também né. Caso fique ruim, eu posso tá tirando. Vamos pegar aqui um laranja. Vamos colocar aqui no centro do rosto. Minuir a opacidade novamente aqui pra 30%. Minuir a opacidade um pouco mais. Pra 20%. Eu quero uma coisa bem singela. Vamos criar aqui então mais uma layer aqui por cima. Pra gente fazer os olhos né. Essa layer é... Primeiramente você vai fazer nessa layer. É pegar o branco aqui ó. E contornar aqui a parte branca dos olhos. Você tem que pintar essa parte branca dos olhos. É bom você fazer isso. Que fica melhor. Beleza. Tudo aqui é pintado de branco né. Eu vou criar agora uma layer por cima dessa. Eu vou criar uma máscara de costas também. Vou escolher aqui um azul. Mas esse azul eu vou jogar ele um pouco pro cinza. Eu quero um cinza meio azulado. Porque eu quero fazer uma sombra. Desse jeito assim. É bem simples mesmo ó. Só um traçado mesmo. Tá vendo? E diminuir a opacidade dela aqui um pouco também. Pra não ficar muito marcado qual ficou ali. Acho que 60% aqui é o ideal. Já tá bem legal já. Agora eu vou criar outra layer por cima. Mas essa layer eu não vou fazer máscara de corte em nada não. Porque essa layer eu vou colocar a cor dos olhos de verdade né. Que eu vou escolher esse... Esse verde aqui bem legal ó. Beleza. Os olhos criados aqui eu vou criar mais uma layer por cima. Mais uma máscara de corte. Vou pegar aqui o soft. Vou jogar a cor verde um pouco mais pro preto. Vou fazer essa parte da sombra aqui dos olhos. Quero bem pouquinho mesmo. Agora eu vou jogar um pouco mais pro preto ó. Vou pegar um pouco mais em cima. Afim de criar um degradê. Entende? Dessa maneira assim ó. Ficou um degradê bem legalzinho. Agora eu vou criar mais uma layer por cima aqui. Novamente criar máscara de corte. E agora eu vou jogar a cor pra um verde limão. Um pouco mais claro. E vou fazer um brilho né. Uma coisinha bem simples mesmo. Não precisa ser muito perfeito. Vou diminuir a opacidade um pouco. Pra cor mesclar ali com a de baixo. Beleza. Agora acima do traço. Traço aqui ó. Eu vou criar uma layer por cima dela. E vou jogar a cor pro branco. E vou colocar aqui é... Colocar uma luz né. Colocar a luz bem aqui assim ó. Pode ser uma coisinha assim ó. Não tem problema. Beleza. Ficou legal ó. Posso fazer dois tipos de brilho né. Fica bem legalzinho. Se quiser pode diminuir a opacidade um pouco. Mas eu não faço não. Deixa ela bem grande mesmo. Isso. Eu vou grupar agora tudo que eu fiz. E vou voltar aqui na cor da pele. Eu vou abrir o grupo aqui. Que eu esqueci de fazer uma coisa. Vou criar um grupo. Uma layer por cima. E vou pegar aqui o vermelho. E vou novamente usar o airbrush. Só pra dar uma corzinha aqui na bochechinha do cara aqui ó. Fica bem pouquinho mesmo. Tá legal aqui. Vou pegar aqui um amarelo. Puxar a cor um pouco mais próxima do branco. Fazer duas bolas por cada lado. Tá legal. Assim não precisa mexer mais nada. Nos olhos aqui. Eu vou pegar também um verde limão um pouco mais claro. Puxado pro branco né. Vou colocar um brilho. Na parte de baixo aqui dos olhos aqui. Porque eu tô achando que tá... Tá fraco esses olhos. Agora se você quiser fazer mais uma coisa interessante. E vai deixar o seu desenho né. Um pouco mais interessante. É o seguinte. Você que tá no traço. Tá na layer do traço. Você cria uma layer por cima. Cria uma máscara de corte em cima dela. O que você vai fazer. Por exemplo. Eu vou pegar aqui a parte mais escura do traço do cabelo. E vou puxar ela um pouco mais pra baixo. Um pouco mais pro preto. E isso aí eu posso tá desenhando. Tá colorindo por cima. Aí eu posso tá passando por cima do traço ó. O que que isso tá fazendo. Isso tá colorindo o traço do cabelo. Entende. Deixando ele mais suave. Olha só. Vou mostrar aqui o antes e o depois. O antes e o depois. Você pode perceber que fica suave né. O traço. Fica mais suave. Vou fazer a mesma coisa aqui com a cor de pele. O ideal é que fique um pouco escuro o traço. Mas não puxado pro preto. Entende. Como eu tô fazendo aqui ó. Pode passar na boca e aqui nos olhos. Na pupila dos olhos também. Agora os olhos agora. Eu vou pegar um verde. Mas não um verde muito escuro. Eu vou passar apenas no traço também. E está terminado pessoal. O desenho. Nosso desenho tá todo. Tá. Prontinho. Não tem mais nada que fazer aqui. E se você quiser. Você pode tá. Colocando aí alguma coisa né. Sei lá. Colocando um fundo. Sei lá. Azul. Pra dar um contraste né. Deixa eu mudar aqui. Eu posso tá fazendo aqui um quadrado. Ele meio que na diagonal. Picar aqui. Pegar a cor azul. Pintar de azul. Essa parte. Vamos fazer um design aqui rapidinho. Pra gente finalizar esse desenho. Agora o que você pode fazer ó. Eu gosto de selecionar. Colocar tudo num grupo só. Vai ficar mais fácil pra selecionar. Dá o seguro contra. Dá um clique no grupo. Numa HStudio. Tem uma opção aqui ó. Que é expandir. Que é expandir a área da seleção. É. Vamos mudar aqui pra. Pra 20% aqui ó. E dar um ok. Deixar essa opção aqui marcada. Vai ficar arredondinho. E dar um ok. Vamos voltar aqui na parte do quadrado né. E deletar. E aí eu consigo fazer essa linha branca. Em volta do desenho todo né. E posso dizer que o desenho tá finalizado aqui ó. Se você quiser. Você pode colocar um degradê aqui em cima desse azul né. Pegando aqui um azul mais escuro. Pode tá colocando aqui um degradê dessa forma assim. E fica bem legalzinho ó. Fica bem massa mesmo. A diminuir a opacidade aqui. Sempre pra 50%. 70%. 60%. Tá pronto pessoal. Olha que da hora esse desenho que ficou. Ficou muito. Muito show de bola mesmo ó. Você pode estar incrementando né. Algumas coisinhas aqui ó. Colocando algumas coisinhas. Algumas bolinhas assim. Sei lá. Qualquer coisa. Tá aí ó. Um desenho que você pode facilmente usar como avatar. Pra seu canal de Minecraft ó. E você aprendeu a fazer isso em apenas dois vídeos. Vai dizer que isso não vale o joinha seu né. Vai dizer que isso não vale. Claro que vale cara. Olha aqui. Um desenho muito simples. Serve como um avatar pro seu canal. Pra sua página. Uma coisa muito simples de ser feita. Poucos minutos. Eu fiz isso aqui com quanto tempo aqui. Deixa eu ver. Gravando aqui. Eu fiz isso com 26 minutos. Mas se eu não estivesse gravando. Eu teria feito em 10 minutos. Mais ou menos. Ou até menos. Então o vídeo é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Essa arte final. Esse desenho bem simples. Bem bacaninha mesmo. E se pá. Você pode até ganhar um dinheirinho aí. Fazendo avatar para os canais do YouTube. Para páginas do Facebook. E aí. Sei lá. Whatever. O que você quiser. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aí. Não é novo no canal? Se inscreve então. Para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos. Falou! Tchau! 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 Amém.